E aí, pessoal, tudo bem? E aí, quem quer falar todos, vamos jogar um jogo de esporte junto com o meu pai. Vamos jogar o Capcom Sports Club, certo, pessoal? Vamos fazer três partidas de futebol. Quem tiver duas vitórias é o vencedor da vez, tá? Tá bom. Vamos lá, então. Pausou tudo aqui. Vamos lá. É no futebol, é aqui mesmo. E pra dois. Eu vou ser Brasil. Eu vou ser Itália. Na grama. Bota tudo pra cima. Espera, tu botou a mão aí de novo pra escolher? Isso aí. Vocês vão ver, é bem futebolzinho de rua mesmo. Pode ver que tá lá, olha lá a torcida lá fora, ó. É só botar no muro. Aqui é tipo um terreninho baldio. Eita, mano. É tipo um terreninho baldio. A gente tá... É tudo improvisado. Saiba lá, saiba lá, saiba lá. Agora vamos fazer um golaço. Quer ver, ó. Opa, saiba lá. Não, 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 não. Não, eu nem sei onde que eu tô. Até os verdinhos. Ó, o golaço, o golaço. Uh, o outro lá você tirou. Olha o carrinho, dá o carrinho, dá o carrinho. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Um gol, um a zero para Itália. Começa a rebola. Aqui, o jogo é dois minutos e meio. Ai, sai, 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 sai. É dois minutos e meio, eu acho que é. Três, direto, sem parar. Aqui pra fazer gol só... Ah, dá. Poxa, foder! Só de rebote mesmo saem os gols aqui. Ou de cabeça, mas é bem difícil, tá bom? Agora rapidamente eu vou fazer um golaço. Quer ver? Saiba lá, saiba lá, saiba lá. Saiba lá, saiba lá, saiba lá. O golaço, ganhei! Ah, tá cedo ainda. Agora eu vou fazer os meus golaços. Quer ver? Ah, 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 ah. Meu goleiro ficou parado. É bem doidão, dois a dois. Agora eu vou virar o jogo. Olha o goleiro, olha o goleiro, olha o goleiro. Olha o outro voando lá. Cadê, cadê? Vai dar carrinho. O bom é que não tem falta aqui, é peleia. Sai daí, sai daí. Pegou. Olha o goleiro. Um minuto pro fim do mundo. Um minuto pro fim do mundo. Olha o gol, olha o gol. Uaaaaaah! Pegou um batel! Agora segurou. Para, para, para! Sai da lá, moleque doido. Sai, 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 sai. Aí, a minha. Não! Falou! Sai! Errei! Para, para, moleque. Agora o gol, agora o gol. Segura. Tempo extra. Sai, sai, sai! Da carrinho, da carrinho, da carrinho, da carrinho, da carrinho, da carrinho. Ah! Ganhei! É primeiro! Ah, primeiro foi do Arthur. Vamos lá. Se ele ganhar, acaba. Game over. É, cada jogo ele vai dar game over. Não se preocupe. Primeiro o Arthur ganhou. Agora se ele ganhar, a segunda acabou. Se eu ganhar essa, vamos para o desempate. Agora eu vou pegar. Peguei a Itália, que é mais defensiva. Vou pegar, então, a Argentina, que é mais ofensiva. Brasil. Peguei o Brasil de novo? Aham. Então tá. Vamos lá, certo. Brasil, vai. Brasil, vai. Argentina. Neymar e Messi. Vamos lá, bala sai contigo agora. Sai, 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 sai. Olha o gol. Olha o gol. Defende! Olha o gol. Sai pra lá, mano. Sai pra lá, mano. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, sai pra lá. Legal, é a torcida comemorando ali. Vamos lá. Vamos lá. Peguei a garrafa aqui, olha. Caiu a casa. Pararam, mano. Mas que coisa? Não deixa fazer meus gol. Ó. Cruzeu, bateu. Ah. Interceptou meu cruzamento. Ó. Cruzeu, bateu. Bateu, 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 bateu. Eu não acredito. O que aconteceu do goleiro? Ah, mestre. Me decepciona. Para. Pegou a bola. Passou por um. Passou por outro. Vai botar de cabeça. Gol. Um a um. Empata Argentina. Uma falta um minuto e 53. Vamos lá. Ai. Para, tira, 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 tira. Tira daí, rapaz. Esse piá quer me ganhar. Ali. Segura a bola ainda. Sai, sai, sai. Sai. Ah, bateu de bola aí. Pegou a bola, pegou o rebote. Não, não, não. Mentira daí. Aí, agora vai. Pegou o rebote. Pegou o rebote. Pegou de bicicleta. Nossa. Que golaço de bicicleta da Argentina. Pegou de cima. Tem que falar assim. Fazer gol. Ah, tira a bola. Agora vai virar o jogo. Agora vai virar. Ah, cruzou, bateu. Ah, não. Sai, mano. Aí, viramos. Nossa, vó. Eu tenho que fazer gol. Nunca. 57. Está acabando. Para, mano. Não, 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 não. Sai, sai. Vó, eu tenho que fazer um gol. Não. Não. 4 a 2. Agora não perco mais. Agora vou até respirar. Para ganhar o próximo jogo. E ser o campeão do mundo. Opa, acho que me dá carrinho. Ah, 30 segundos. Estou mais descansado. Não tem mais como buscar. Sai. Sai, sai o quinto. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tinha acabado. Bateu gol. Ah, que saco. 5 a 2. Essa aqui agora. Vamos ter que decidir na última. Vai, Argentina. Para. Não. Ah, 5 a 3. Agora não dá mais tempo. Para de comemorar o Brasil. A Argentina vai fazer mais um ainda. Não. Ah, esse chutinho não vai fazer não. Nossa, pega. Ae, acabou. 1 a 1. Agora vamos para o desempate. Vai querer pegar o Brasil ainda? Não. Ih, eu vou pegar o Japão. E eu? Do Oliver Tsubasa. Sabe quem é o Oliver Tsubasa? Quem? Não é do teu tempo. É do Super Campeões. É o anime de futebol melhor que já teve do mundo. É você? Você é argentino. Esquece de botar tudo para cima. Ah, não botou, esqueceu. Vou botar 3 então para ficar igual. Vamos ser injustos. Vai lá. Quem? Sou eu? Tu é o argentino. Tu é o azul. Ah, não traia a minha. Sai, 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 sai. Tira. Não, 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 não. Que golaço. Agora o Japão vai dar um banzai ali nele. Olha ali, passou errado esse negócio? Olha o seu vergonha. Olha o seu vergonha. Olha o seu vergonha. Pega a bola. Debrou um. Debrou outro. Bateu de cabeça. Olha o outro, se atirou. Pega a bola. Não, 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 não. Vai tomar uma goleada a Argentina. Sai, sai. Sai. Debrou. Cruzou. Bateu de cabeça. E gol. 2 a 1. Uma virada. Vamos lá, Japão. 2 a 1. Tira 1. Tira 1. Cadê o jogador? Cadê o jogador? Cadê o jogador? Nossa, eu errei tudo. Peguei. Parado. Sai, 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 sai. Nem bicicleta. Não. 2 a 2. Jogo imonstrantes. Vamos lá. Jogo imonstrantes. Vamos lá. Poder do play 1. Não de bruna. Ah, chutinho lá da longe. Vai de pão. Vai de pão. Vai de a pão. Vai de a pão. Não. Resulta. Não, estou chutando o cantinho. Um minuto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Pega a bola. Cruzou. Bateu. Gol. Para. Acabando o tempo. Vamos lá. De novo. Técnica sequenta. Cruzou. Bateu. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Acho que eu estou falando chinês e eles são japonês. Cruzou. Bateu. Bateu. Cruza. Bateu e é gol. Aí. Cruzou. Bateu e é gol. Os caras estão entendendo. Os caras estão entendendo. Cruzou e bateu e é gol. Vai. Vai dar empate será? E se dá empate o que acontece? Sei lá. Cruzou e bateu e é gol. Não. 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 Sai daí. Sai daí. Estou na série. Tem que fazer gol em um segundo. Não. Sai. Sai. Ah. E agora? Ficou empate. É. Vamos ter que fazer outra revanche. Mais uma? Vamos lá. Vamos descobrir. Quarto jogo. O melhor de três é para o quarto jogo. Inédito no futebol mundial do universo. Vamos lá. A gente tem que pegar os mesmos times. Tá. Japão e Argentina então. Você lembra que a gente ia botar três estrelas? Vamos botar cinco agora. Agora. Só o Japão. A gente. A grama. Ó. Bato para cima. Isso. Atape botão. E vamos lá. Agora é três minutos ainda. Três. Acho que o tempo a gente não consegue mexer só nas estrelinhas. O que? Deve ser para a gente ficar mais habilidoso alguma coisa. Suti. Sai. Do Messi. Vamos lá. O que é o meu melhor jogador é o Fugir na Kombi? Vou atirar nos homens. Kuzu bateu gol. Golaço. É. O melhor jogador é o Kuzu bateu gol. Aqui. Mais um. Mais um Odisse. Para. Sai. Esses poderzinhos aí. Tipo. Nasal Eleven. Que é outro anime de futebol só que com poder. Aaaa. Berenciitinho. Dois a dois. Dois a dois. Não se enganem pessoal. É ruim de sair igual nisso aqui. A gente ta se puxando. Não. Que isso? Achei que tivesse deitado em cima da bolsa. Kuzu bateu gol de me descartar gol azul. Olha o jeito que eu to do meu alabo parece o Naruto correndo. Vai. Ah peguei, não não peguei Sai, sai, Sandra! Eu posso! 3x3 Vamos lá que tem tempo ainda Opa! Ah não, 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 não! Tira daí, tira daí, mudoleiro, tira daí! Cadê o que eu estou mandando? Sai, Sessessess! Eu não sou! Você consegue o laço? Aham! Vamos lá! Lembra que é esse aqui, sai! Eu... Capcom Sports Club Ali, além do futebolzinho, desse futebolzinho de rua Eita! Não, morreu! Além do futebolzinho de rua que a gente está jogando Ele tem tênis e o quê? Basquete? Ali eu dei carrinho no meu jogador, olha ele! Fala! Eu não consigo mexer! Cruzou, bateu e gol! Passa, passa, acaba um tempo! Cruzou, bateu e gol! Ah, bateu e gol! Fala sério, quer ele? Não! Não! Não, 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 não! Nananina não! Nananina não! Para! Nananina não! Cruzou, bateu e gol! Bateu e gol! Bateu e gol! Vai lá cruzar na área, bateu gol Que isso? Cruza para a área, bateu gol Não Não vai cair Essa disputa do Capcom Sports Club O vencedor foi Não Se você se inscreve em uma revanche, manda nos comentários Deixa aquele likezinho bem esperto, sabe? É E Fui Fala pessoal, seguindo aqui com as indicações dos canais parceiros Dessa vez eu tenho para vocês o Ninja Foxster Certo pessoal 117 inscritos, vamos ajudar ele chegando nos 200 Depois dos 300, rápido Ative um sininho muito importante para receber as notificações Ele joga bastante aqui o Hello Hello5 Certo pessoal O carro chefe dele, canalzinho está Crescendo, se desenvolvendo Ative um sininho para receber as notificações Ninja Foxster Próximo parceiro Eu venho aqui Certo pessoal, aqui ó É grande fuga do Gears of Flores Gears of Flores Tem de cinema que é unboxing nerd ao cubo Bem bacana Tem Horizon Zero Dawn Tem mais Horizons Gears of Flores Bastante jogo legal Então, lá só jogo top Ghost Rackon Resident Evil 7 Que foi o jogo do ano Se inscreva no canal dele Veia Geek 456 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 500 e nos 600 Rapidão Ative um sininho muito importante Próximo parceiro que eu vou te ver com vocês É o Sensei Polax Você coloca vai mais na zoeira Tem o rapzinho do Bios Que é bem bacana Vai adicionar no canal Esse tutorial aqui ó Do render PNG Ele é bem legal Bem útil A gente ajuda a tirar as beiradas em volta Do desenho do personagem Para tornar PNG ele tu encaixa Em qualquer outro Outra imagem que tu vai fazer no Photoshop Certo? Bem bacana Sensei Polax 113 inscritos Ative o sininho Vamos ajudar a chegar nos 200 Rapidão Próximo parceiro que eu vou te ver com vocês É o Bonds Gamer 16 Certo? 288 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 300 Vamos nos 400 500 Bem Rapidão, certo? Ative o sininho Muito importante Temos aqui Minecraft Blood Force Temos aqui Uncharted Blood Force de novo Minecraft Certo pessoal Bastante jogo maneiro Jogo divertido de acompanhar e de jogar Certo? Se inscreva no canal dele Ative o sininho Muito importante A Bonds Gamer 16 E o bom parceiro que eu vou te ver com vocês É o Cangaceiro Gamer Certo pessoal 814 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 900 Depois no 1k Bem rapidão Tem que ela tem Mass Effect É o último jogo Os últimos games que ele tem jogado O jogo aqui dos 60 segundos Bem bacana Rocket Birds Nossa Top Gamer Se inscreva no canal dele For Honor Certo? Se inscreva Flame In The Flu Bem bacana Não repasse para o inglês É tosco Eu vou pelo que eu leio E pelo que eu acho Cangaceiro Gamer Muito parceiro Ativem o sininho E sempre reforçando Porque nunca é demais Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Aula de História na Web 3.0 Certo pessoal? Temos um link Personalizado agora Aula de História na Web Youtube.com Barra Aula de História na Web 3.0 Tem bastante vídeo Se inscrever E mandar nos comentários Eu retribuo na conta Assim que eu entrar Certo? Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau Tchau Tchau